Uma maneira para dizer que é bom de ser tão patriótico, que estima o meu país, e a estimação também está com a nossa responsabilidade. Sobre a viver, em termos de autonomia, a liberdade com a autonomia, a gente está responsável para o país, que não está responsável para o nosso trabalho. O empleado público está responsável para o trabalho necessário. Eu não tenho a impressão da maneira que tem Hopi Holandês, o Baiboneiro tem Hopi Holandês, não está, já, território acaba Holandês, mas podemos dizer que não é só o Tame, que não basta Holandês. Na Aruba, é diferente, mas vamos dizer que em Aruba sempre tem um espírito, desde o começo acaba um espírito que não quer assim, não está por nada, desde Hopi Tempo da História, Botawá acaba a bem desejo para o país, para botar a base de sua casa. Já é, Botamira, que o Baibone é parte dos estados à parte e nós a lograr. De tempo, nós caminamos com o Botawá, um lago também, a Aruba está com criatividade, e nós também oferecemos parte do turismo que nós desenvolvemos mais. de uma pandemia, Aruba está unido, que talvez não nos goste de outro turismo agora, mas uma coisa que nós faz, nós vamos juntos, então tem força que nos sacamos de frente. Então, nós não temos medo, se quem vem com a Aruba. Eu acho que é diferente, eu acho que é uma coisa que está bem com a Aruba, para connosco as pessoas na melhor para Aruba. O resultado é que Aruba está melhor, e o meu irmão é Arubiano, e Arubiano, não me põe muito claro, é um que vive na Aruba, que estima o país, e que todos os dias saem com a mesma gana para Aruba vai adiante. Pois, de nós, a força está, a força não está aqui na Holanda, a força não está em nenhuma amenda, a força está na Aruba. Nós quer Aruba vai adiante, nós cerca nossa responsabilidade, então.